Como solar em qualquer estilo, é muito fácil, é absurdicamente fácil, até a tua avó vai conseguir, desde que ela não tenha perdido as três aulas anteriores e a sequência das aulas do quadrado. Como é que é o nome do quadrado? Mágico. Mágico. A galera diz, professor, eu decorei escalas, decorei modos gregos, putz, mas na hora de fazer o solo... Ei, sai nada, professor. É só você lembrar das três primeiras notas. Como é que chama as três primeiras notas mesmo, Maria Ivone? Dó, ré, mi. Isso, é o tricorde, né? Se eu estou em sol, vai ser o que mesmo, Maria Ivone? Sol, lá, si. Estão vendo? Até a tua avó, Maria Ivone, sabendo isso aí. Cara, é muito fácil. Então, sem conversa, assiste o vídeo até o final, já deixa aquele like gordíssimo, se inscreve no canal, porque nós estamos chegando quase aos 80 mil. Chegando aos 80 mil, eu vou soltear esse óculos masculino da Vise, esse óculos feminino da Vise. O que você tem que fazer para participar? Primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando duas vezes no sininho. Por quê? Para você receber todas as notificações. Ele vai te perguntar se quer receber notificação ocasional ou todas. Coloca todas para você não perder nada. Me ajuda a chegar, eu estou contando com a tua força nesse sentido. Então, chama o Raimundo, chama o teu primo vagabundo, chama a tua tia chata, aquela que tem cara de barata, porque a aula do Quadrado Mágico começa agora. Dê o seu like e assiste até o final, ajude o Globinho a expandir esse canal. Dê o seu like e assiste até o final, curte e compartilhe que será muito legal. Cara, se você entender o que eu estou falando agora, você vai criar milhões e milhões de solos. É absurdicamente fácil até a tua avó vai entender mesmo. Eu não estou exagerando. Olha aqui, olha aqui. Você tem a corda de ré, tá? Você pega as três primeiras notas. As três primeiras notas sempre vão estar na reta, certo? Na reta grande. Um tom, duas casas, um tom, duas casas. Um, dois, três. Aí, você pega a notinha do meio aqui, na corda de baixo, que é o Lá, que é a quinta nota. Ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. Ré é a primeira, o Lá é a quinta. Olha aqui pra mim. Nós estamos usando as notinhas do pentacorde de ré. Aí, pessoal, eu não sei o pentacorde. Você tem que ver as aulas anteriores, eu já falei isso, você não pode perder a sequência. Aparece aqui nos balõezinhos brancos. E no final de cada aula, eu dou a indicação das aulas anteriores. Não perde de jeito nenhum. Então, olha aqui, ó. Olha que bonito, ó. Já não criou o microzinho solo aqui? Foi, não foi? Isso aqui é melódico, ó. Pá, 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 lá. Pá, pá. Eu estou em Dó. Vou pegar as três primeiras notas. Dó, Ré, Mi. Pego a notinha do meio na cora de baixo, que é a quinta nota. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, primeira, Sol, A, quinta. Olha que bonitinho que fica. Já fez o Sol ou não fez? Sim. Aí, eu faço o Sol. Pego as três primeiras notinhas, ó. A quinta nota vai ser quem? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eu faço o slide até o Ré, ó. O Ré está na décima casa, a primeira corda. Olha que bonitinho que fica, ó. Ó, já é o Sol, por si só. Olha aqui pra mim, ó. É muito fácil, absurdicamente fácil. A outra dica que eu vou te dar é você pegar essas notas e fazer em outra oitava. Fica legal, ó. Olha aqui, ó. Eu vou começar o quadrado mágico com o pentacorde de Ré, mas aqui em cima, ó. Seria aqui, né? Ré, Mi, Fá, Lá. Eu vou fazer usando o Lá grave. É uma inversão. Já falei sobre as inversões anteriormente. Olha que bonito que fica, ó. Ficou interessante ou ficou, ó? Olha aqui pra mim. E eu fiquei brincando com a quinta. A hora eu toquei a quinta, a notinha lá. No grave, a hora eu toquei... Aliás, a hora eu toquei no agudo e a hora eu toquei no grave. Pro Sol, mas não tem que ser a notinha lá naquele lugarzinho que o senhor falou. Aquilo é só pra quem tá começando. Mas se você já tá esperto, se você tem uma noção um pouquinho mais ampla, varie as oitavas. Tá? É a grande dica, é a grande sacada. Eu poderia ter feito aqui, ó. Aqui também, ó. Seria a maneira inicial. Vou usar esse lá de lá de aqui, ó. Veja, ó. Usando o lá de... Casa ou não casa? Ei, Marivone? Casa ou não casa? Casa ou. Fica bonitinha ou não fica? Fica. Então, vamos brincar com o quadrado mágico agora fazendo os Solos usando as quintas. Certo? Olha aqui. Ficou bom ou não ficou? Vamos fazer em Ré. Opa! Vamos fazer em Sol. Gente, olha aqui pra mim. Isso é absurdamente fácil. E você realmente tem o teu comecinho de solo. Você tem aqui a introdução da música. Você não sabe... Pessoal, como é que eu faço a abertura, a introdução da música? Tá aí a resposta. Uso o quadrado mágico. Uso as três primeiras notinhas. Tá certo? Ao de redor aqui vai aparecer três aulas que eu faço questão que você acompanhe porque elas complementam o assunto de hoje. Tá certo? E não perde a aula que vem onde eu vou encerrar essa série dessas três microaulas de como sonar em qualquer estilo. São dicas fáceis são dicas úteis que a hora que você não souber a hora que trabalha o que eu faço agora se você lembrar disso você tem a sua válvula de escape musical de alto nível de bom gosto e que realmente vai funcionar. Então, não perde o quadrado mágico da aula seguinte. E nós estamos todas as segundas quartas e sextas às 21 horas postando o assunto louvor. Tá certo? E eu quero saber se você quer que eu faça uma live uma transmissão ao vivo falando do quadrado mágico. Deixa aqui nos comentários diz o horário que você acha melhor e põe a hashtag tamo junto proficlovis. Tá bom? O que você acha, Marivone? Você acha que vai rolar a live das transmissões ao vivo pra eu tirar dúvida direto, tete a tete com a galera? Já, sim. E você? Me dá a sugestão eu devo fazer isso ou não devo? Deixa no comentário. Até a aula que vem.